Quando vê na rua andando de golfão Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão, elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão, elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Relato parceiro, além dessas linhas Não é brincadeira, então não me conte Que lado cê ginga? Barraca é maneira É bronca na pista, se cala os falantes É caça ao tesouro, estouro na fita Ao guento progresso, respeito, humildade Aos boys sem massagem, aí não queira duvidar A rua te ensina a ter pulso Por todo o percurso, pro que vier tu fazer voltar Essa vida do crime não é pra qualquer um Não tem pá nem pum, vai tomar dum dum Nessa supremacia já subiu mais um É nossa vida louca Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão, elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão, elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Lutando contra o tempo Dessa vez acerto o cronos De pião no tabuleiro Enquanto o rei cago no trono Estamos no entorno Qualquer vacilo eu tomo Hoje bem menos paciente Tá ciente, é plato plomo O mato eu pumo chapo Com o promo do resumo De Jack e Gorro Em Curitiba inverno é russo Com uma bique como Newton Mudando o curso No retorno eu cobro Newton Cadê o recurso? Pro jet pro luxo Pros vices mundanos De hornete no cluxo Equilíbrio dos danos Do bairro pro mundo No mundo onde estamos A noite é um refúgio Alívio urbano Colírio dos manos É o plano da semana Por baixo dos planos Uma vida cigana Tem quem se engana Se engana Mas hoje é sem drama Tô de rolê com a minha dama Vai! Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão Elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Quando vê na rua andando de golfão Com a 9 na mão Elas caem pra trás Elas fazem questão de chamar atenção Esse é um bom lugar Gravando o som nessa oeste coast Tá pela oeste coast Vem prestigiar Meus mano tão monstrão Qual na sua função Ideia e batidão Favela é o bom lugar Na mano corre Tomando porre Do sangue que escorre Aqui o sonho não morre assusta Subi na torre Onde os tiro de doze Pra não perder a pose Tomei mais uma dose Dupla Quando elas ouvem o ronco Do chevetão O seu coração Começa a disparar Elas gostam do som E do meu pancadão Começam a rebolar Oh, 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 oh Essa noite é rap Na barca Vários malaco Alçam de mostece Pow, 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 pow Essas gata pedem Um rolê de bandidão Pela zona oeste Quando vem na rua Andando de golfão Com a nove na mão Elas caem pra trás Elas fazem questão De chamar atenção Esse é um bom lugar Quando vem na rua Andando de golfão Com a nove na mão Elas caem pra trás Elas fazem questão De chamar atenção Esse é um bom lugar